Eu venho e eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida voaram Você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Com vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca Eu quero ouvir vocês assim, bem forte, vai! Vestido de cena Ai, no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto lhe usou E eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Bolsado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já não acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios da mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite em que nós nos amamos Solta a voz, vem! Vestido de cena Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Bolsado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Bom demais! Eu já tomei bregadão, sim!